Olha lá, vem o sol, vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É o cenário da luta diária de um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passa a noite em claro, assim relembrando Fico eu no meu quarto de um lado pro outro Te adorando, vida minha, te adorando Quando você me queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Veio ali que parte do meu nariz E eu não tive o dom de enxergar Essa mistura de saudade te trouxe É o preço que cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Olha lá, vem o sol, vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Lá vou eu inventar esperanças de novo Assim relembrando Assim relembrando Fico eu no meu quarto de um lado pro outro Te adorando, vida minha, te adorando Quando você me queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Veio ali debaixo do meu nariz E eu não tive o dom de chegar E essa mistura de saudade Te dou saudade É o preço que cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Acabou me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar E aí 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 E aí